A semana está acabando e o RDNU separou alguns fatos marcantes para te deixar sempre atualizado e bem informado. Subiu para seis o número de mortos em confrontos com as forças de segurança no Tocantins. Policiais de quatro estados fecham o cerco contra criminosos que fizeram um assalto na modalidade Novo Cangaço no último domingo de Páscoa em Confresa. Nesta semana, quatro homens morreram em intenso confronto contra o Bob. Outros dois já tinham ido a óbito e um foi preso. E nessa semana, o acidente no Itaparque chocou. Um homem ficou ferido após ser arremessado de um dos brinquedos. A vítima sofreu ferimentos múltiplos e precisou passar por uma cirurgia no ombro pela gravidade da situação. O acidente teria ocorrido após falha na trava de segurança do equipamento Music Express. Na terça-feira, o Corpo de Bombeiros interditou o brinquedo. E a Operação Lesa Pátria da Polícia Federal prendeu duas pessoas em Juara. Elas são suspeitas de ter relação com os ataques aos três poderes em Brasília, em janeiro. A operação aconteceu em Mato Grosso, no Distrito Federal, em mais seis estados. Nesta semana, radares em 11 pontos de Varzé Grande começaram a multar. Os pardais foram instalados em avenidas de grande circulação de veículos, como a FEB, 31 de Março e Filinto Miller. Os motoristas devem ter atenção. Os controladores são de 40 e 60 km por hora. E a Polícia Federal deflagrou a quarta fase da Operação Curare, para apurar um suposto debilho de 3 milhões da saúde de Cuiabá. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Cuiabá, em Chapada dos Guimarães. Os recursos teriam sido usados até para a compra de uma aeronave. E a Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, identificou mais suspeitas de manipulação e resultados de seis jogos da Série A de 2022 e em campeonatos estaduais. Entre as partidas investigadas estão Cuiabá e Palmeiras, pelo Brasileirão, e Luvardense e Operário de Varzé Grande, pelo Campeonato Mato Grossense. A investigação abrange seis estados e 16 cidades. Em meio ao clima de investigação, o Cuiabá faz seu primeiro jogo em casa pelo Brasileirão neste sábado. E vai encarar o Bragantino após sofrer derrota na estreia contra o Palmeiras. A novidade da partida é a volta do jogador Wellington Silva, que ficou de fora contra o Verdão por conta de uma lesão. E você confere essa e outras notícias no site RD News e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho